Oi gente, bom dia. A semana começa com sessão extraordinária convocada no Senado Federal. Na pauta, a votação da medida provisória que cria um programa de combate a fraudes no INSS. E um detalhe, essa medida provisória precisa ser votada hoje, porque amanhã ela perde a validade. A gente acompanha também o presidente Jair Bolsonaro, que prometeu apresentar nos próximos dias um projeto de lei alterando algumas regras da carteira de motorista. A ideia é aumentar o limite de pontos de 20 para 40 e o prazo de validade do documento de 5 para 10 anos. E às vésperas do Dia do Meio Ambiente, a ONU e o Ministério do Meio Ambiente lançam um projeto de monitoramento do ar. Essas e outras informações ao longo da nossa programação, na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e, é claro, aqui no ABC na Rede. Um bom dia a todos.